No Aftermath Extra de hoje, um ano de canal, top editoras nacionais, castelo das peças do Tabletop Day, a volta do site Red5 e evento de protótipos. Hoje é dia 15 de abril e o Aftermath faz um ano de vida. Há um ano atrás eu botei uma câmera e comecei a falar do Panamax, mas a ideia do projeto surgiu em 2015, junto com mais 5 amigos conversando durante uma pizza na jogatina. E pra comemorar esse um ano, eu mandei no início do mês um e-mail pras editoras propondo um projeto aqui no canal. A partir da semana que vem, eu começo a gravar o Top Jogos por Editoras Nacionais, com Clave, Ace, Mandala, Cronos e Redbox. Respondendo os e-mails, estão mandando jogos pra gente poder fazer resenha e fazer uma ação promocional aqui no canal. Fique esperto nos vídeos, porque lá eu vou dizer como participar dessa ação promocional. E o próximo Castelo das Peças, no dia 29 de abril, vai coincidir com o Tabletop Day. Então amigo, vamos lotar o castelo. Vamos usar a hashtag Castelo das Peças 95, Castelo das Peças no Tabletop Day. Vamos mostrar que a gente tá indo pro evento, tá bombando, tá jogando muito. Conto com vocês lá. E se você não tiver nenhum amigo pra ir, meu amigo, aparece lá, troca ideia com a gente, vai tá a maior galera do Aftermath. A gente senta com você pra jogar, a gente arruma a mesa pra você poder participar do evento. O site Red5, que fala de X-Wing Minators, voltou ativa. É um monte de brasileiros junto, criando conteúdo sobre X-Wing Minators. Na descrição do vídeo vai ter um link pro site, cola lá, vê o que você precisa fazer pra poder colaborar com os caras. No início do ano, nós fizemos um evento de protótipos junto com o pessoal da Game of Board. O evento foi um sucesso, as vagas acabaram muito rápido. Porém, já tem o próximo pra acontecer. Na descrição do vídeo vai ter um link pro evento. Curte a página do Aftermath e curte a página da Game of Board. Pra ficar por dentro de todas as datas do evento, abertura de descrição, quando vai acontecer e como vai ser o processo seletivo do seu protótipo pro evento. Então é isso aí, rapaziada. O Aftermath Extra fica por aqui, dá aquele joinha pra fortalecer, escreve nos comentários. Forte abraço, até mais, valeu!